Do alto a imagem da floresta na Amazônia, em solo, o cacau com árvores nativas, produtores de uruará que acreditaram no cultivo sustentável, ou que dispensam insumos químicos para fazer o controle de pragas e doenças. A família Lunelli, de Brasil Novo, sudoeste paraense, comemora o reconhecimento recente do selo da agricultura familiar com um chocolate orgânico. Quando você coloca para a sociedade um produto limpo, livre de, vamos usar a palavra certa, veneno, livre de veneno, livre de produto químico que só faz mal, faz mal ao homem, faz mal à natureza, aos animais, ao solo, faz mal a todo mundo. Quando você apresenta um produto limpo, livre, puro, ele só traz satisfação para todo mundo. A cidade vizinha carrega um título que é orgulho do Brasil. Além de ser conhecida como a capital nacional do cacau, é de Medicilândia a melhor amêndoa do mundo. O primeiro lugar veio em uma competição mundial em Amsterdã, dando a Miriam Federici o reconhecimento pelos bons tratos na lavoura. Somos da agricultura familiar, né, e isso já nos leva a sempre ter uma família por perto, e agora a cacauê se torna uma família para a gente também, né. Medicilândia também recebe turistas de outros estados e países com a recém-lançada Rota do Cacau. Eles vêm conhecer de perto o cultivo do chamado fruto dos deuses, que movimenta a economia local e contribui com a do Brasil. Chocolate, licores, geleias e até artesanato. Da lavoura cacaueira tudo se aproveita. Uma região que cresceu ao longo dessa rodovia. A Transamazônica recebeu gente de todas as partes do Brasil para povoar a floresta amazônica. As famílias foram incentivadas a executar várias atividades para garantir a permanência nesse pedaço do Pará. E nesse meio estava a do cacau, que se tornou a principal atividade. Hoje é por essa BR que são despachadas cerca de 40% da produção a nível nacional. O Pará é o estado maior produtor, com mais de 150 mil toneladas de amêndoas por safra, e com mais de 30 mil produtores, onde a maioria utiliza sistemas agroflorestais. O cacau significa, além da preservação, representatividade. As comunidades indígenas de Vitória do Xingu, do povo Chipá e Curuaia, lançaram o próprio chocolate através de uma parceria com a primeira fábrica da região, a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica. A gente produzimos cacau desde a infância, né? É tradição que a gente já vem seguindo. Meu avô, o projeto CIDIAR, ele nasceu com esse objetivo, de abrir a visão dos nossos parentes também, né? Que é abrir a nossa oportunidade e ser um modelo de negócio sustentável na Amazônia, né? E fazer com que as demais comunidades sejam beneficiadas, mesmo seguindo a gente, fornecendo os produtos para a gente. E aí